E aí E aí Então pega o mortal E aí 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 Alguém lançou um estilo Datão Mole, hoje vai fluir Aí Acho que chega já, hein? Pô, acho que a gente podia explicar, né? Porque Que a gente não fez um Day in the Life Fala aí, pessoal A gente vai fazer um Day in the Life aqui em Cabo Frio Só que A pista fica muito lotada De dia, tipo, não é tão bom assim andar Então A gente decidiu madrugar na pista de skate E a gente vai lá E volta amanhã pra casa Então a gente vai fazer um Night in the Life Pega o estilo Fala mais, do garoto Chato pra caralho Olá Fênix Boa Parece aqueles caras lá que tem um monte de piso E aí O que é que tá indo? Tá E aí 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 Estamos aqui para tomar um refri Já tomou um Giovanni fortalecendo e comprando mais um E é isso aí Ele tá comprando mais um? Minha na marreta Minha na marreta É na marreta A gente tá esperando Ficar a tarde Que a pista vai estar vazio E a gente vai Filmar lá Aí Que que é isso mano? Vai comprar água por que mano? Mano, porque que eu gosto de água? Vai! Vai! Aaaaaaala! 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 Aaaaaaaala! Aaaaaaala! Aaaaaaala! Caralho! 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 Moleque! De segunda! Aí vem! De segunda! Caralho! 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 aaaaay deu mano exatamente ai o quase 2 da manha e o rolé só ta começando ta metendo no moleque que tem um buraco atraida é o melhor do flip shift vai ter que meter o pé moleque é foda o que eh tá confundir da um salve ele mano fala tchau gatinhos tchau gatinhos É, mano! A próxima eu vou filmar também A próxima eu vou filmar A próxima eu vou filmar Filma ele aqui que ele anda muito A gente vai lá agora comer alguma coisa A gente veio aqui em casa pegar a GoPro Chegamos a Sprite aqui Partiu? Partiu A gente vai na praia de manhã Ruas desertas 4 da manhã Vamos de skate Vamos de skate Vamos de skate Mano tá fechado O Bob's está fechado O que fazer? Onde eu vou comer meu X-Burger? Tô aqui pra chupir Vamos comer Olha aí ó Barbaridade O que você quer? Tudo bem? Muito bom Vamos comer Dá quanto? Vamos comer Parece um Gabriel afortunado Aí ó O sol já tá nascendo Nascendo Que bonito Que bonito Ah todo mundo tirando foto Vou mergulhar Tem que tirar uma foto de geral Tem mesmo sentado aqui ó De costas Tá ligado? Vou pegar tudo Aí ó Vai menor Sobe Boa aí Vai menor Vai com a gente Aê Aê Olha o nascendo só Então já amanheceu ó Belo sol nascente E tamo aqui Voltamo pra terminar o rolê E depois a gente vai dar um mergulho Falando que é um molhão Tem mergulho ainda Responde Algo Ó Aê 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 Não Bem Aê Aê Ê Aê Pra Lá E P Omar Aê Uma Você vai me avisar... Ah, para agora! Eu estava sentando aí, a gente estava... Você estava bem, você estava bem virado numa coisa, praticamente nesse lugar. Caralho! Por que você acabou? Quer torcer o pé? Caralho! 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 Hã? Caralho! Nossa! Caralho! 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 Aí vai todo mundo falando, todos os bichos quebra porra do cheio! Pô! Aê, tamo na praia! Cadê a mergulho da manhã? 5 da manhã? Praia lotada! Agora o bagulho é sair correndo aí! Vaih! Música Então finalizando aí o vídeo Do rolê em Cabo Frio Madrugando em Cabo Frio Com essa vista pra praia aí Vai pela Calambo do shopping Isso aí, se você gostou do vídeo Clique no gostei Se você gostou muito, adicione os favoritos E é isso aí, se inscreva no canal Aqui embaixo, é nóis O que você gostou do vídeo? O que você gostou do vídeo?